Olá pessoal, boa tarde. Sexta-feira é dia do quê? É dia de sextou aqui no Faz Mais Por Você. E nós do Vale Sorte queremos transformar vidas. Estamos na cidade de Itamarana e hoje eu vou abordar pessoas que estejam passando de carro, de moto, na rua, quero entrar nos comércios, vamos procurar pessoas que estejam com o Vale Sorte. Então acompanhe o nosso programa a partir de agora porque é dia de sextou. Boa tarde. Vocês compram o Vale Sorte? Sim. Está com eles aí? Não. Não? E na esquina, não pode ser, vou correndo buscar. Ah, que pena. Teria que estar aqui. É mesmo? É a sua casa? É. Moro aqui na esquina. Teria que estar aqui, não leva mal. É, que pena. Obrigado. Pessoal, a gente está aqui em frente à Câmara Municipal e ele falou que tem aqui dentro do trabalho dele. Então vamos ver, se ele tiver, cem reais cada um que ele tiver. Aí pessoal, o Luiz tem o da semana aqui e vai ganhar cem reais. E vai ficar com o Vale Sorte ainda porque quem sabe domingo você não ganha um desses prêmios. Tá na mão Luiz. Obrigado, foi um prazer, tá? Deus abençoe. Tchau. Vou tirar uma foto com você rapidinho. Tem Vale Sorte aí? Tem quanto aqui? Vocês compram o Vale Sorte? Não? Você compra? Tá com eles aí? Um aqui. Um só? Vai ganhar cem reais agora. Como que é seu nome? Marcos. Na verdade eu estou acompanhado lá em casa, mas fazer o que? É mesmo? Você mora aqui em Tamarano mesmo? Moro. Não precisa nem mostrar. Aí ó, cem reais. Tá na mão. Boa sorte, Marcos. Alguém de vocês tem Vale Sorte aí? Tem aí? Tá onde? Tá no carro aqui? Então vamos pegar. Como que é seu nome? Joseli. Joseli? Cada um que você tiver, você vai ganhar cem reais agora. O resto tá em casa, Joseli? Tem quatro. Tem quatro. Será que não tem mais nenhum aí? Não, o outro vai ganhar em casa. É? Mas vai ganhar quatrocentão. Tá bom? Tô louca. Achava que um dia me encontrava por aí ou não? Ah, a gente esperava, né? É? Eu compro direto. Cem, duzentos, trezentos, quatrocentos. Tá na mão, Joseli. Falou, obrigado. Foi um prazer. Boa sorte. Prazer pra mim. A próxima vez que eu vier pra Tamarana, dá com mais pra ganhar. Eu quero uma hora ganhar um carro daqui lá. Se Deus quiser. O seu é o do carro? É o do carro branco. Ah, tá. Ó, gente, nem precisa ir no carro dela. Ela parou o carro e desceu correndo. Vai ganhar cem reais. Obrigada. Gostou? Gostei. Como que é seu nome? Angésica. Jésica? Você mora onde? Lá na aldeia. Na aldeia? Ah, que bacana. Muito bom. Obrigado por comprar o Vale Sorte, contribui com a Santa Casa. E tomara que vocês ganhem mais prêmios. Tá bom? Pode ser, porque eu agradeço. Vou tirar uma foto com você. Tem Vale Sorte aí? Não tem. Opa, tem Vale Sorte aí, amigão? Não, pai, quer que não. Não? Obrigado. Não, eu acho que eu tenho dinheiro aí. Sim. E aí, se eu tiver, vai ganhar cem reais cada um. Tudo bem? Tem Vale Sorte aí? Só lá em casa. Só em casa? Tá vendo, pessoal? Tem que trazer. Olha lá, tem um. Já vai pagar a cerveja. Como que é seu nome? José Aparecido Santos. José Aparecido Santos? Aí, ó, seu José. Ô, louco. Senhor. Obrigado, hein. Tá bom? Obrigado, senhor. Com prazer. O senhor faz o quê? Tá com o carro ali, com a carretinha, faz o quê? Mexe com a jardinagem. Jardinagem? Na cidade, é. A Quinta Marana mesmo. A Quinta Marana mesmo. A Quinta Marana, é? Maravilha. Foi um prazer com esse senhor. Lá em casa, eu tenho bastante em casa. Tem bastante? Tem. Uma hora eu te acho lá. Descarrega de sexta. Olha pra ela ali. Boa tarde. Vocês têm Vale Sorte aí? Eu tenho. Você tem? E aí? Cada um que você tiver vai ganhar cem reais. Tudo bem? Eu tenho dois aqui. Tem os dois aí? Como que é seu nome? Carlos. Carlos? Você mora aqui em Quinta Marana mesmo? Eu. É? O que você faz da vida, Carlos? Sou funcionário público. Sou diretor de recursos humanos. Ah, é? É o atorvedeiro, meu parceiro. O segredo do sextão é a surpresa. Que a gente chega na rua e faz a surpresa mesmo as pessoas, né? E aí, companheiro? Porque a gente tem um mais aqui, né? Já tem três aí, né? Por enquanto, ele achou sete na carteira, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vai ganhar setecentão, Carlos. Pô, meu parceiro. Presentão. Aí é bonito, né, meu parceiro? Aí, ó. Vamos lá, ó. Cem, duzentos, trezentos, quatrocentos, quinhentos, seiscentos, setecentos. Fechou? Obrigado, Deus abençoe, meu parceiro. Deus abençoe, cara. Obrigado. Tudo bem? Obrigado. Gostou que o pai ganhou setecentão? Gostei. É isso aí. É só carregar o Vale e Sorte. Quando eu abordar na sexta-feira, já sabe, cem reais cada um. Se tiver o da semana aí, se achar, tiver aí na carteira, eu vou te dar mil. Olô, carne e raiva. Faz peixe tremei, hein, carinho? Procura com calma. Dois aqui. Não, mas nem é milão, se tiver. Tá brincando. É isso aí. O programa nosso de quinta é o Tá Com Vale e Sorte aí. E é o de quinta-feira. Mas como você falou que tinha o da semana, tem mesmo, tá certo. Tem dois aí, né? Vai ganhar milão. Hoje é sextou. É quem tá carregando os antigos. Só que como você tem o da semana, vai ganhar mil. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, mil. Mais mil pelo da semana. Mil e setecentos. Obrigado, Carlos. Vale a pena. Não, o da semana fica com vocês, porque quem sabe domingo você já não ganha um prêmio. Com certeza. A sorte tá aí, né, meu parceiro? É isso aí. Olha pra ela lá. Vamos tirar uma foto, Carlos. Tudo bem? Você tem Vale e Sorte? Tem. Tem? Tá aqui? Tá com você? Tá. Cada um que você tiver, 100 reais vou pagar agora. Pode ter bastante. É isso aí, ó. Gosta assim. Você imaginava que alguma sexta-feira eu te achasse? Não. Não? Não. Mas tá carregando. Sempre eu tenho. É? Sempre eu carrego. Como que é o seu nome? Evander. Evander? O que você faz aqui em Itamarana, Evander? Eu sou dono da lanchonete. Ah, é? É. Que legal. Faz tempo que você comprou o Vale e Sorte? Desde quando começou. É mesmo? Conhece algum ganhador aqui em Itamarana? Conheço. Conhece? Aí, gente. Tá vendo por que vale a pena carregar de sexta-feira, ó? Eu sempre vejo a promoção. Estou até tremendo. A surpresa é quando a gente pega as pessoas, as pessoas tremem. É assim mesmo, é normal. Tá com o dinheiro? Eu tenho um saco de vocês em casa. É mesmo? Vou pegar um no carro, pode? Pode pegar sim. Vamos lá, vamos acompanhar ele aqui. Tem mais aqui, ó, na sacola. Gente, isso aqui é cliente fiel, ó. Tá vendo? Tem no bolso, tem no carro, tem no porta-mala. Tudo que é lugar tem. Por quê? Porque sabe que uma hora eu posso parar. Uma hora eu ia te encontrar. Você não acreditava muito, Evander? Não. Não mesmo? Por favor, meu tempo faz, eu não ganho, caramba. Olha que legal. E eu sou o carro de sorte. Ah, mas é isso, tem que acreditar. Uma hora a sorte chega, né? Muita gente não imagina o bem que faz comprando, né? Contribuindo com a Santa Casa. Mas compra pra ter a sorte, né? E é isso. A gente criou o Censco pra trazer o mais... Todos os dias do Faz Mais Por Você pra trazer mais sorte ainda, mais oportunidade pras pessoas, né? Quando eu passo, eu vou comprando isso em outra cidade pra dar sorte. Ah, é? Que legal. Boa, Evander. Vamos contar agora, vamos ver, vamos saber quanto você vai ganhar. Cada lugar que ele mexe no carro, ele acha mais algum. Que legal. Já é a terceira vez que eu venho em Itamarã, né? É, eu já vi você aqui no Caldemira, ali no... No... Terça. Opa! É só de sorte, hein? Isso aí. É. Aqui é só. É isso? Vander, vamos lá. Vamos ao que interessa, vamos contar seu prêmio. Um, dois, três, quatro, cinco, trinta e seis, trinta e sete, trinta e oito, trinta e nove, quarenta, Vander. Segura aqui, ó. Quarenta, quatro mil reais. Nossa, que beijo. Gostou? Gostei. Valeu a pena comprar ou não? Valeu a pena guardar. É, é verdade, tá vendo, gente? Não é só comprar, tem que guardar também. Vamos contar aqui. Cem, duzentos, trezentos, vai segurando aqui, Vander, por favor. Novecentos, mil. Então completamos o mil agora. Mil e cem, mil e duzentos, mil e trezentos, mil e quatrocentos, mil e quinhentos, mil e seiscentos, mil e setecentos, mil e oitocentos, mil e novecentos. Dois mil, vamos ver. Vander, três mil e cem, três mil e duzentos, três mil e trezentos, três mil e quatrocentos, três mil e quinhentos. Espera aí que falta quinhentos ainda. Três mil e seiscentos, três mil e setecentos, três mil e oitocentos, três mil e novecentos, quatro mil, Vander. Certinho. Certo. Muito obrigado. Gostou? Muito, prazer de te conhecer. Prazer é meu. Parabéns. Muito bom, obrigado. Que aproveite aí, que os quatro mil ajudem pra alguma coisa. Vai, 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 vai. E que Deus te abençoe que você ganhe de novo no Mano Sorte. Amém. Quem sabe vão colar meu nome domingo. É verdade, tomara. Pessoal, encerrando aqui o nosso programa de Itamarana, um programa bacana. Tivemos, acho que uns dez ganhadores, você deve ter acompanhado aí. Bastante gente carregando um pouquinho e muita gente que não carrega. É o que eu falo, carrega, acredita, que toda sexta eu tô numa cidade diferente. Uma hora dessas, o sextou pode sair com você. Deus abençoe. Domingão tem sorteio. Tomara que vocês sejam um desses ganhadores. E você também, Ivan. Obrigado. Obrigado, tá? Obrigado. Um abraço, bom fim de semana, pessoal. Valeu. Tchau.